Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nobre Motorsport. Hoje a gente vai falar de coding, do nosso curso do Nobre Coding. E hoje a gente vai tirar dúvida aqui pra vocês, uma dúvida que muita gente tem. E aí, eu compro o VCDS em português ou em inglês? Tem diferença entre os dois programas? Vale a pena comprar em inglês? Vale a pena comprar em português? O que compensa realmente e quais são as diferenças? Porque muita gente não sabe, mas sim, realmente tem diferenças sim, tanto do português quanto pra inglês e muita gente não sabe que o inglês é inglês realmente e o em português não é português Brasil, ele é português de Portugal, ele não é português Brasil. Então, o que eu faço, que eu recomendo, no meu computador, eu tenho aqui do lado, eu vou tentar dar um zoom pra vocês, tanto o VCDS em inglês instalado quanto o em português. Como são programas diferentes, de versões diferentes, a gente consegue instalar os dois. Então, a gente consegue intercambiar entre o em português e o em inglês, que é o que eu faço. Então, às vezes eu tô mexendo em algum carro, quero mudar pro português, o que eu faço? Eu fecho o programa em inglês e abro em português. Quero voltar pro inglês, eu volto pro inglês. E por que que tem diferenças entre o programa, né, do cabo, do VCDS? Na questão, né, esse cabo, até, pra tirar uma dúvida de vocês, o cabo, ele funciona com os dois programas, tá? Esse daqui é o meu Rex V2, o meu cabo original, tá? Que vocês estão vendo aqui na tela. E, obviamente, né, ele pode ser utilizado tanto com o programa em português, quanto com o programa em inglês. Tanto que eu tenho os dois instalados e utilizo com os dois. Agora, qual que é a diferença entre um e entre outro? Bom, como vocês podem ver, o modelo aqui, em inglês, né, ele tá na versão 22.9.0, que, no caso, é a versão mais atualizada. Se a gente abrir aqui o em português, o em português, ele sempre tá um passo atrás, ele nunca tá super atualizado, tá? Por que que ele nunca tá super atualizado? Porque, primeiro, sai a versão em inglês, que é a versão que, na verdade, é o idioma mais falado no mundo, né, um idioma, digamos, que todo mundo usa. E aí, depois, né, é que sai o em português. Então, aqui, vocês podem ver, aqui, o em português, ele é o 22.3.1. Enquanto nisso, o em inglês já tá no 22.9, né, então ele já tá bem mais atualizado. E é por isso que eu tenho os dois programas, o em inglês e o em português, por conta das versões serem diferentes, e por conta, também, né, da versão em inglês sempre estar mais atualizada, né, então, se você precisa mexer num carro que acabou de sair um carro lançamento, você só vai conseguir fazer isso no cabo, né, e no programa com a versão mais atualizada. Com a versão desatualizada, você não vai conseguir. Até mesmo, vou mostrar aqui pra vocês, ó, que no site, por exemplo, aqui, como vocês estão vendo, a gente tá aqui, ó, no site, ó, da Rostec, tá, site oficial. E aqui a gente tem os modelos de cabo, no caso, o meu é o Rex V2, então eu clico em cima dele, pra ele abrir, e aí lá embaixo, no site da própria marca, fabricante oficial, a gente já tem aqui, ó, certo? Release 22.9.0. No site brasileiro, tá, que vocês podem ter acesso, no brasileiro que, na verdade, é de Portugal, né, vocês conseguem ter acesso também, né, pra fazer o download, só que a questão é que, pra fazer o download, né, do programa no site americano ou no site brasileiro, você pode fazer sem problema algum, você pode entrar e fazer o download, mas isso não significa que o programa, ele vai funcionar no seu cabo que não é original, tá? No site oficial da marca fabricante, que é a marca Rostec, o cabo, ele só irá funcionar se o seu, o programa baixado diretamente do site oficial, ele só vai funcionar em cabos originais. Em cabos falsos, ele não vai funcionar. Então, o que é muito importante é que, se você tem um cabo original, faça o download do site oficial Rostec, tanto em português, quanto em inglês, que vai funcionar. Se seu cabo não é original, não adianta fazer o download aqui, porque não vai funcionar, tá? Você vai ter que usar o programa que vem com a pessoa que vende pra você o seu cabo. Então, você comprou um cabo que não é original, você tem sim que solicitar pro vendedor que te vendeu o cabo, que ele te envia o programa por WhatsApp, ou que ele te envia o programa por e-mail, ou que ele te envia o link pra fazer o download do programa, porque diretamente do site não funciona. Tem muita gente que não explica isso, tem muita gente que não tira essa dúvida, e muita gente, às vezes, acaba comprando o cabo em português pela facilidade de ser em português de Portugal, né? Que dá pra entender mais do que em inglês quando alguém não sabe nada de inglês, né? E qual é o outro grande problema do porquê eu indico mais pra galera comprar o cabo em inglês do que em português? Porque mesmo em português, ele tem muitos nomes que são em inglês que ele não traduz, tem muitos nomes que são em alemão, tá? Porque como o carro ali é alemão, né? Volkswagen, Audi, né? Muitos carros são projetos alemão, ou a parte das centrais, né? Mesmo fabricados no Brasil, mas as centrais são programadas e tem muitas coisas, muitas palavras ali que estão em alemão. Então, ele também não traduz pro português, tá? Então, no inglês já fica tudo certinho, inclusive todo o nosso curso, a gente já coloca lá, né? As vídeo-aulas passo a passo mostrando como fazer cada ativação e inclusive a gente coloca a tela do nosso computador, né? Do nosso computador mostrando pra você aonde clicar cada função na tela do VCDS porque fica muito mais fácil de você ler o que tá escrito na nossa tela, ver realmente o nome da função, pra que você realmente possa fazer isso no seu carro, tá? Então, essa é a forma mais fácil, mais simples de você aprender e se tornar profissional ou realmente ativar no seu próprio carro. E uma das outras coisas também que eu costumo dizer que não é bom é que a galera, quando tem o cabo em português, toma mais coragem pra mexer em coisas que não pode, certo? Então, assim, não é porque tem funções lá que estão desativadas que todas as funções que estão desativadas podem ser ativas. Tem muita função lá que não é pro Brasil, que não é pra modelos que foram fabricados no Brasil ou modelos importados que vieram pro Brasil, às vezes vieram sem aquele módulo, vieram sem aquele opcional ou vieram sem aquela programação e aí a galera vai lá e altera. Aí, quando a galera altera, o que acontece? O carro não liga mais, o farol não funciona mais, a lanterna não funciona mais, o teto solar não funciona mais, a chave desprograma e o carro não tranca mais, certo? Então, muita gente às vezes toma mais coragem porque lê em português ali e aí tá dizendo ah, tal coisa do farol. Aí a pessoa faz assim, ah, na curiosidade, vamos ativar pra ver. Aí a pessoa ativa, o farol para de funcionar e aí ferrou-se tudo, né? E aí a pessoa não tem um curso pra saber como voltar ao original central, pra saber como salvar a codificação original do carro antes de fazer qualquer modificação. Então, por isso que é muito importante, galera, que vocês façam um curso realmente em videoaula pra que realmente você possa saber e ver como é feito as coisas, tá? Em PDF, você não tá vendo ninguém fazer nada. Em PDF, simplesmente, você tá lendo um arquivo de texto que você não consegue tirar dúvida, inclusive no nosso curso mais completo, a gente sim tira dúvida da galera, ajuda o pessoal, né? A galera que compra tem um período de duas horas pra tirar dúvidas, até mesmo a galera que realmente precisa mais, tirar uma dúvida mais a fundo, né? A gente entra com acesso remoto pra tirar dúvida daquela pessoa, pra que realmente ela entenda como é feito todo o processo, tá? E isso é uma exclusividade no nosso curso, que é o único curso do país, né? O único curso do Brasil em videoaulas e que ainda a gente tira dúvidas por um período de duas horas após a compra. E essa daqui é a dica que eu tinha pra dar pra vocês, né? De se for comprar, compre em inglês, porque ele sempre tá mais atualizado, então você consegue mexer nos carros mais novos sempre, né? E não em português. E se você puder comprar e tiver a opção dos dois idiomas, aí sim eu julgo que vale a pena. Mas não se esqueça, não vale a pena só porque tá em português, você saber o que é aquilo que você pode ativar. Nem tudo que tá lá está feito, está programado pra ser ativo e não vai dar nenhum problema. Sim, pode dar algum problema. Sim, inclusive a gente resolve vários problemas de várias pessoas, pessoas profissionais ou robistas que resolvem fazer sem saber o que é e causam diversos problemas nos seus carros e aí a gente tem que ir lá, entrar com acesso remoto pra resolver os problemas causados. E às vezes tem problemas que a gente até não consegue resolver dependendo da gravidade do problema. Ou às vezes a pessoa até trava o módulo, uma central do carro, e aí a gente não consegue destravar. A pessoa tem que ir até a concessionária, mandar a Volkswagen lá da... A Volkswagen reprogramar aquele módulo, tentar destravar. Às vezes tem que comprar um módulo novo, então é uma brincadeira que sai caro, tá, pessoal? Então, se quer fazer, faça com segurança, faça com qualidade, faça com um curso de mais de 10 anos, que é o nosso, que é um curso que realmente tá aqui pra entregar o melhor do desenvolvimento de 10 anos que a gente teve ali, né, trabalhando no ramo pra conseguir realmente entregar algo com certeza absoluta que aquilo foi muito bem testado e aquilo não vai dar problema no seu carro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, mas caso tenha alguma dúvida sobre o curso, sobre o VCDS, sobre o cabo, aonde comprar, o que fazer e tudo mais, a gente tem uma playlist gigantesca de vídeos falando sobre o VCDS aqui no canal e além disso, se ficou alguma dúvida, chama a gente no nosso Instagram, nobremotorsport, manda sua mensagem lá, pode ser que a gente demore um tiquinho pra responder, mas a gente responde todo mundo, a gente dá o melhor atendimento pra você e, é claro, manda suas dúvidas pra gente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, grande abração a todos, tchau, tchau, pessoal!